Análise completa da JBL Partybox 710, potência e diversão em uma caixa de som. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje estou animado para trazer a vocês a análise completa da JBL Partybox 710, uma caixa de som potente e ideal para festas e eventos. Vamos mergulhar nessa análise e descobrir todos os recursos e detalhes que essa caixa de som tem a oferecer. Design e construção. Começando com o design, a JBL Partybox 710 possui um visual robusto e impressionante. Com dimensões generosas, ela é projetada para ser facilmente transportada e instalada em diferentes ambientes. Sua estrutura é resistente e durável, garantindo que você possa aproveitar sua festa por muito tempo. A caixa possui alças embutidas e rodinhas, o que facilita o transporte e a movimentação. Qualidade de som A JBL é conhecida pela qualidade de seus produtos de áudio. E a Partybox 710 não decepciona. Com dois alto-falantes de 10 polegadas e um tweeter de compressão, ela é capaz de produzir um som incrivelmente alto e claro. Os graves são profundos e poderosos, enquanto os médios e agudos são nítidos e bem equilibrados. Com a potência de 800 watts RMS, essa caixa de som é capaz de preencher grandes espaços com som de alta qualidade. Recursos adicionais Além de proporcionar um áudio incrível, a Partybox 710 vem com uma variedade de recursos adicionais que a torna ainda mais divertida. Ela possui iluminação LED embutida, que cria uma atmosfera de festa com diferentes modos e cores. Você pode sincronizar a iluminação com a música para criar uma experiência imersiva. A caixa também possui uma entrada para microfone, permitindo que você faça anúncios ou cante junto com suas músicas favoritas. Conectividade e autonomia A conectividade é outro ponto forte da JBL Partybox 710. Ela possui Bluetooth, o que facilita o emparelhamento com dispositivos móveis e permite que você reproduza suas músicas diretamente do seu smartphone ou tablet. Além disso, a caixa também possui uma porta USB, entrada auxiliar e conexão RCA, oferecendo várias opções de reprodução. Quanto à autonomia, a bateria integrada tem uma boa duração, permitindo que você aproveite horas de músicas sem interrupções. Conclusão Para finalizar, a JBL Partybox 710 é uma caixa de som potente, cheia de recursos e ideal para festas e eventos. Seu design robusto, qualidade de áudio excepcional e recursos adicionais, como iluminação de LED e conectividade Bluetooth, tornam uma escolha fantástica para quem procura um som de alta qualidade e uma experiência festiva completa. Embora seja uma opção mais cara, o investimento certamente vale a pena para os amantes de músicas que desejam animar suas festas e eventos com o som de tirar o folho. Recomendo sem dúvidas a JBL Partybox 710. Gostaríamos de saber a sua opinião. Já experimentou a JBL Partybox 710? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua experiência conosco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais análises de produtos e dicas relacionadas. Obrigado por assistir. Nos veremos no próximo vídeo. Até o alvo. Transcrição e Legendas Pedro Negri